Coisas de agora. Apoio, Bosa e Chevrolet. A Volkswagen do Brasil inaugurou a nova pintura da fábrica de Taubaté, em cerimônia que teve a presença do presidente do grupo Volkswagen, professor doutor Martin Winterkorn, do presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schimau, e de outros 100 executivos e colaboradores. A pintura da fábrica em Taubaté estabelece novos padrões de tecnologia e de proteção ambiental e torna-se referência na indústria automobilística brasileira. Com investimento de R$ 427,8 milhões, alinhado com a estratégia global da Volkswagen, a nova pintura da unidade de Taubaté é ecológica e dispõe da mais alta tecnologia mundial, com equipamentos e processos inovadores a favor da proteção ambiental em todas as suas etapas. Usando a plena capacidade das instalações da fábrica, que produz os novos Gol e Voyage, a nova pintura vai ampliar a capacidade produtiva de cerca de 1.000 para 1.300 veículos por dia. Comparando com o processo convencional, as inovações da nova pintura reduzem o consumo de energia em 30% e de água em 20% por veículo produzido. A pintura é 100% automatizada com o uso de robôs, o que elimina a camada de tinta primer e poupa a energia de secagem dessa etapa. Mais eficiente que sistemas com água, a reciclagem do ar de exaustão das cabines robotizadas permite a limpeza eletrostática a seco. Reutiliza-se 80% do ar que seria descartado, o que economiza a energia que se gastaria ao aquecer ou resfriar o ar que entra na cabine. A instalação dispõe ainda do transportador de carrocerias, inédito na América do Sul. O giro de 360 graus nos banhos do processo inicial da pintura elimina bolhas de ar e melhora a proteção anticorrosiva e a qualidade do produto. E para garantir a qualidade da camada final, antes de aplicar o esmalte, robôs limpam a carroceria com escovas eletrostáticas. Esse processo se mostra ecológico também pelo uso de tinta à base de água, que possui o mínimo de solventes em sua composição, além da utilização de equipamentos de alto rendimento e baixo consumo energético. A nova pintura da fábrica de Taubaté foi projetada com o auxílio da fábrica digital Volkswagen. Softwares simularam em 3D as construções das unidades e seus processos produtivos, o que permitiu a agilidade do processo e a análise de possíveis interferências da obra. Essa ferramenta inovadora também simulou o fluxo de produção e todo o trabalho foi executado em parceria com a matriz na Alemanha. Outra inovação é o software alemão Gab, que avalia por completo uma nova instalação ou um processo industrial para minimizar os impactos ambientais. Parceria do grupo Volkswagen com a empresa PE Internacional, o Gab calcula quais são os impactos potenciais ao meio ambiente, como o consumo de recursos naturais e emissões de resíduos, e aponta o processo industrial mais apropriado em termos ecológicos. Se a safra for boa, ou não tão boa, se tudo funcionar direitinho, ou nada funcionar, nos momentos inesperados, nas tempestades repentinas, se o sertão virar mar, se o mundo virar de cabeça para baixo, de uma coisa, pode ter certeza, sempre vou estar com você. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Coisas de agora. Apoio, Bosa e Chevrolet.